Esse é o Zé Uruca, o cara mais azarado do mundo. Tentou a sorte em vários outros lugares, mas nunca foi aprovado. Mas aqui na Direct Auto Mall, isso vai mudar. Cadillac SRX 2014 por apenas 331 ao mês. Ford F-150 2015 por apenas 384 ao mês. Parabéns, Zé Uruca. Zé Uruca não, agora é Zé Sertudo. Não fique tentando sua sorte por aí. Estamos localizados na Rota 135 no coração de Framingham. Liga agora ou acesse Acheimeucarro.com